E aí, minha gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Esses sete fatores que nos impedem de viver o agora podem estar prejudicando a sua comunicação. O primeiro deles é a preocupação com o futuro. Quando a gente se preocupa com algo que ainda não chegou e chama isso de planejamento, a nossa fala vai ser mais acelerada e a gente dificilmente vai perceber o que o outro está falando, porque a gente já está pensando na resposta. O segundo fator é arrependimento por algo que está no passado. Muitas das vezes nós nos comunicamos carregando mágoas e ressentimentos que geram amarras e ativam gatilhos. Isso faz com que a sua comunicação muitas das vezes não seja limpa. O terceiro fator é falta de presença mental. Se a gente está com a mente cheia, é que nem a janela do computador quando a gente está pesquisando. Várias janelinhas abertas, todas elas estão rodando ali no download, mas você não tem como estar em todas elas ao mesmo tempo. Portanto, escolha a janela. Se não, a sua fala pode ser prejudicada. Começa, mas não termina porque um outro pensamento entrou no meio e você já nem sabe mais do que é que exatamente você estava falando. Quarto fator, sobrecarga no trabalho. Muitas das vezes com uma rotina excessiva, a gente tem dificuldade de manter em nossa rotina aquilo que nos faz bem. Se a gente gasta mais do que o que coloca, essa sobrecarga também vai lhe gerar estresse, que naturalmente também vai aparecer na sua comunicação. Quinto fator, o uso excessivo de tecnologia. Faz com que a gente se desconecte do presente e comece a não viver em um mundo tão real assim, colocando a nossa régua lá em cima e tendo a sensação de que todo mundo está vivendo uma vida melhor do que a sua. Sexto, distrações externas. Ruídos, barulhos, muitos estímulos ao seu cérebro, à sua visão, vão dificultar com que você, que já pode ter uma dificuldade em se concentrar, foque no que está acontecendo no aqui e no agora. E por último, ansiedade. A sede por algo que ainda não aconteceu, manter o controle sobre determinadas questões podem fazer com que nós também saiamos do presente. É no presente que a vida acontece. E aí me conte, qual desses sete fatores fez mais sentido no seu atual momento de vida? Eu quero saber. Compartilha esse conteúdo e a gente se encontra no próximo vídeo.